O Brasil registrou 151 mortes por dengue desde o começo do ano. Até agora, mais de 740 mil pessoas foram infectadas com o vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. O Fala Brasil foi às ruas para descobrir se a população está preocupada com o crescimento dessa doença e o que está fazendo para se prevenir. O número de casos da doença explodiu nas últimas semanas, com picos em um período diferente em relação aos anos anteriores. Diante dessa situação, o Fala Brasileiro perguntou, você está ciente desse aumento de dengue no país? Estou, estou ciente, sim. Realmente não. Eu até me surpreendi. Sim, estou ciente. Está tendo muito aumento do caso de dengue. Muitos casos. Na região onde a gente mora também tem bastante casos, bastante pessoas hospitalizadas. 9 em cada 10 brasileiros estão acompanhando as notícias e testemunhando essa emergência em saúde pública. Algumas cidades do país já decretaram epidemia por dengue. Se tiver, tecnicamente, mais do que 300 casos de uma doença, no caso dengue, por 100 mil habitantes, certo? Isto chama-se epidemia. Sete em cada dez entrevistados estão preocupados com a contaminação de alguém da família. Sim, bastante. Porque pode vir a ter a dengue hemorrágica, que é muito prejudicial. Perguntamos também se os brasileiros estão vendo ações de combate nos bairros onde moram. Só 20% das pessoas disseram que sim. Já recebi a gente em casa também, para fazer vistoria, para orientar sobre a água parada. Ainda sobre o combate à doença, 86% dos entrevistados afirmaram que sabem como prevenir a proliferação do mosquito transmissor da dengue. E 68% das pessoas já tomaram alguma medida nesse sentido. É vital com aquelas águas paradas que estão no quintal. Vira todos os baldes, não deixa nada de boca para cima. Existe um cuidado. A especialista explica que essas ações de combate continuam sendo muito importantes. Mas nesse momento em que a quantidade de mosquitos é muito alta e o vírus da dengue circula rapidamente, a proteção individual merece ainda mais atenção. Então cubra mais a sua pele, opte por roupas de manga comprida, calça comprida ou saia comprida, porque daí a área exposta onde você vai ter que passar o seu repelente é muito menor. Sobre os sintomas da dengue, você conhece bem quais são eles? Oito em cada dez pessoas afirmam que sim. Muita dor de cabeça, quando levanta parece que está cheio de pregos na nossa cabeça. Muita moleza no corpo, falta de apetite, muita febre. Dá dor de cabeça, dói muito o corpo. 62% dos brasileiros gostariam de tomar a vacina contra a dengue. Sim, quem não quer? É tão bom viver. Não sei, ainda estou em dúvida, né? Com certeza. Acho que mais uma vacina não seria o ideal, né? Vacina sim, com certeza. A médica infectologista reforça, em caso de suspeita ou confirmação de dengue, é de extrema importância não tomar anti-inflamatórios, ácido acetil salicílico ou AS, e o paciente precisa beber muita água. Se você tiver sintomas e náuseas e vômitos e não conseguir se tratar, vá para um pronto atendimento, para uma UBS, para ser acolhido, para ver qual a categoria de risco seu, para ter um manejo adequado. E se você apontar agora a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela, você vai ser levado por um link para o R7 e vai poder ver a entrevista completa com a infectologista Rosana Histman.